Subtenente, o que pode ser repassado à sociedade a respeito do último plantão? Nós tivemos um plantão com algumas ocorrências, né? Ontem eu assumi o plantão, às 15 horas uma pessoa deixou o seu veículo estacionado na Rua Rio Branco, mas precisamente em frente ao Matheus Eletro, e quando ele retornou por volta às 16h e pouco, ou seja, uma hora e pouco depois, a sua moto pop não estava no local, foi furtada, né? Então essa foi a primeira ocorrência que nós tivemos, aí à noite, por volta das 21h, dois elementos, segundo a vítima, que foi roubada, dois elementos bem vestidos, ali do lado da igreja, sobredito, ali próximo ao seio comunitário, foi abordado por dois elementos, onde levaram a sua moto e seu celular, né? E passou as características dos mesmos e saímos à sua procura. E mais um pouco mais tarde, por volta das 22h, houve dois roubos de celulares, né? A mesma dupla, numa titã preta, dois elementos, moreno, né? Segundo, um era moreno magro e o outro era branco também magro. A gente já sabe mais ou menos quem é as pessoas, os elementos. Esse assalto do celular foi próximo, aqui à Praça do Engenho, né? E o outro foi já na proximidade ali do Parque das Palmeiras. Então nós tivemos essas ocorrências ontem e a gente pede mais uma vez à comunidade, a gente sabe que esses elementos são aqui da invasão do Parque das Palmeiras. Então, se o cidadão de bem, que mora nesse bairro e tem conhecimento que são esses elementos, que nos avise, que muitas das vezes ele pratica esse crime e ele esconde a moto, ele é dentro de casa e a gente não consegue encontrá-lo, né? Lógico, quem comete um crime não vai ficar na rua. Então a gente pede para a comunidade pedreira, especialmente nesses bairros que eu citei o nome, que se tem alguma informação concreta, porque as pessoas são figurinhas carimbadas, a gente sabe disso, né? Mas a gente precisa ter certeza onde é que ele está, qual é a casa que ele está omiseado e se alguém tiver essa informação, que nos passe, porque é só esses dois elementos que estão fazendo esse transtorno na cidade. Mas é questão de tempo que nós botarmos a mão nele, isso é questão de dias. E quando nós pegarmos ele, ele prestará conta com a justiça. E quando nós morrermos, nós vamos fazer uma chicote, e como nós temos o que nós chegarmos, nós vamos chegarmos, Obrigado.